Não tente escapar, agora eu vou ganhar, vou ganhar Legal, escuro total, escuro total Até que seria legal se você estivesse aqui Um pouco no meu coração, no meu coração Me faz perder a razão, eu só penso em te deixar Diferente, não igual O chão do B vai cantar Forção mágica do amor, os dentistas do ar Os segredos três pra te cantar Te marquei com a mente E não esqueci Não tente escapar, agora eu vou ganhar, vou ganhar Seu amor por mim Seu amor por mim Seu amor por mim Seu amor por mim Eu vou ganhar, vou ganhar